O livro está em sua oitava edição, ou seja, é um sucesso. Escrito por um autor italiano chamado Giancarlo Gilmelli, foi traduzido no Brasil por Ruth Duarte. Desde 2007 esse livro vem me atropelando positivamente, né? Esse livro eu ganhei na Itália, eu li em uma semana, eu não tinha o hábito da leitura e uma das primeiras coisas que o livro me deu é o gosto pela leitura. Esse livro me ajudou muito, porque terminando o livro eu disse, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar exercitar essas técnicas e se derem certo, e deu muito certo. Deu muito certo, eu superei as expectativas do próprio autor. E foi aqui no Brasil que eu tive a ideia, que o próprio livro me deu, porque a segunda chave do livro é Encontre Uma Ideia. Eu tive a ideia, eu falei, puxa vida, eu sei italiano, sei português, esse livro está revolucionando a minha vida, está fazendo bem para mim, eu quero que faça bem para muita gente. E realmente eu estou alcançando esse objetivo, porque aqui em Guaxupé eu já trouxe a oitava edição. Durante a palestra realizada no Salão da ACIG, Ruth passou um pouco do conteúdo do livro que já teve 3.500 exemplares vendidos no país. As técnicas são 10, a primeira é escolha um objetivo, ninguém chega se não sabe onde chegar, encontre uma ideia, todos nós temos ideias, basta treinar o nosso cérebro, aprenda a imaginar, a imaginação é uma coisa necessária, essencial, às vezes a gente tem uma imaginação negativa, acredite, às vezes a gente começa um empreendimento, será que vai dar certo? Já não deu, então acredite, depois haja, nada caiu do céu, a gente tem que fazer a parte da gente 100%, então precisa de agir. Depois, assuma a postura vencedora, nós nascemos para sermos vitoriosos, para vencermos. Depois use a autossugestão, confie na providência, torne-se corajoso e seja paciente. Ainda de acordo com Ruth Duarte, a automotivação é diferente da simples motivação. A motivação, o motivo que nos leva a ação, a agir, ela depende geralmente de fatores externos, enquanto a automotivação é algo que a pessoa acende dentro de si mesma, é uma chama. Quem assistiu a palestra motivacional gostou e fez questão de adquirir o livro. Estou lendo já o livro, já deu palestra em outro lugar, estou lendo, estou achando interessante. Achei muito interessante a respeito da automotivação, é algo que vem do interior da gente, né? E deve ser realmente aí observado por todas as pessoas para ter sucesso na vida. Então a finalidade é passar essas dez técnicas, essas dez chaves que o autor italiano nos dá, né? Esse livro está fazendo o bem para mim, eu quero compartilhar esse bem com o maior número de pessoas possível. É por isso que eu estou visitando as associações, as empresas, né? Para pessoalmente passar isso aí para o pessoal. A automotivação, ela é necessária para cada ser humano, né? Porque eu digo que eu tenho poucas convicções na minha vida, mas uma das convicções que eu tenho é que todos nós fomos criados por amor, para sermos felizes, para sermos livres e para sermos ricos também, por que não?